Pense um pouquinho Eu preciso de você, muito mais do seu amor Não tendo você eu nada sou Vem que eu choro tanto e peço tanto a você Pra você não partir pra que eu possa então viver Eu não posso te perder, nem ficar sozinho Quando eu mais preciso de carinho Não suporto a solidão, meu amor por Deus não vá Nosso amor não pode se acabar Vem que eu choro tanto e peço tanto a você Pra você não partir pra que eu possa então viver Pense um pouquinho, não me deixe agora Por favor, meu bem, não vá embora Eu preciso de você, muito mais do seu amor Não tendo você eu nada sou Pense um pouquinho, não me deixe agora Por favor, meu bem, não vá embora Eu preciso de você, muito mais do seu amor Eu preciso de você, muito mais do seu amor